O Palácio Presidencial em Port-au-Prince voltou a ser o ponto culminante de uma marcha para exigir a demissão do chefe de Estado do Haiti, Michel Martelly, que tenta negociar uma saída para a crise política sem deixar o poder. Tal como nos protestos anteriores, a polícia recorreu a gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes.